Muito bem, continuando com os problemas típicos de processamento de linguagem natural, agora nós vamos falar de problemas que concernem a morfologia das palavras. São problemas que a gente tenta identificar partes de palavras ou classificar as palavras. Então, são problemas em que a gente vai olhar para as palavras no contexto, no meio de um texto. Então, o primeiro problema que pode colocar nessa categoria são as separações de junções. Por exemplo, no português isso existe, no inglês não existe. Então, nós temos naquelas, que quer dizer em aquelas, ou há aquilo, um crase. A gente pode querer separar para fins de processamento posterior, talvez até como uma diferença entre, uma fronteira entre pré-processamento e processamento propriamente dito. Nós temos esse tipo de coisa. Pela é por, a também é ambíguo. Do é de, o. E assim, sucessivamente, nós temos as junções em português. E temos o fenômeno contrário, que são as expressões multipalavras. São unidades lexicais complexas, com um significado não decomponível em partes, tá? E que a gente quer tratar como uma coisa só. Então, por exemplo, a lei entrou imediatamente em vigor. Entrar em vigor é um verbo só, tá? E por acaso aparece aqui um adverbio no meio. A gente poderia querer transformar essa expressão, a lei entrou em vigor imediatamente. Onde entrar em vigor é o verbo, tá? Ou a outra coisa, ele é uma mão na roda. Onde mão na roda aqui, você não consegue entender a expressão decompondo nas suas palavras. Então, você quer aglutinar essas palavras, mão na roda é, quer dizer que ele é uma pessoa muito solícita que está lá para ajudar a gente o tempo inteiro. Então, é, 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 com a gente faria, juntaria uma expressão multipalavra numa palavra só. E às vezes aí tem o problema de ter outras palavras que podem se intrometer no meio, como no caso do entrar imediatamente em vigor, tá? A definição do que é uma expressão multipalavra pode depender da aplicação. Então, em alguns casos, você pode querer deixar as palavras assim, ou você pode querer agrupá-las, ou você pode querer agrupar para fazer um determinado estudo, um determinado busca de alguma coisa, assim. Então, depende da aplicação, obviamente, tá? Outra coisa, já entrando mais no interior da palavra, nós temos uma operação chamada lematização, que é extrair totalmente os lemas ou os radicais das palavras. Então, eu tenho uma sentença como essa aqui, extrair totalmente os lemas radicais das palavras, e eu extraio os radicais. Então, extrair fica extrai totalmente, fica só total, os fica o, lemas fica lema, radicais fica radic, por que que é radic e não radica? Das, eu botei de e a, e palavras ficou só palavr. Então, a gente extrai aí os sufixos e os prefixos, tá? E, de certa forma, depende de dicionário, pra gente saber qual é o radical mesmo, qual o sufixo e o prefixo. Se eu não tiver um dicionário, se eu não saber mais ou menos como faz, eu posso aproximar essa noção de lematização. É isso que faz um stemmer. Stemmer é extrair aproximadamente os lemas radicais das palavras. O programa mais ou menos adivinha que tem cara de sufixo, que tem cara de prefixo e joga fora, tá? Então, extrair, ele já fica com extra, ele errou aí, devia ser extrair. Aproximadamente, ele aproximada, tá bem? Os lemas, o lema radic, tá bom? Das, ele joga o AS pra lá, fica só o D e palavras, tá ok. Então, você pode ver que aí ele pode querer aproximar, dependendo de quantas palavras ele foi treinado, como é que você fez. Stemmer pode ser por treinamento, pode ser simplesmente por reconhecimento de expressões aí, alguma coisa probabilística, talvez. Você pode fazer um stemmer se você não tem um dicionário pra fazer a lematização completa. Se você quiser fazer a lematização stemmer, isso aqui são problemas possíveis, não é obrigatório sempre fazer isso aqui num texto, tá? E um problema que a gente já viu e aparece toda hora é o problema da etiquetagem morfossintática, que é, dado uma sentença em contexto, atribuir as etiquetas ou a sua classe morfossintática. Então, aqui também depende do conjunto de etiquetas. Essa aqui é uma sentença extraída de um sermão do Padre Vieira. A primeira coisa que ignoramos é quando há de ser o dia do juízo. Então, quer saber quando é que vai morrer. Então, o A aqui é um determinante feminino, primeira é um adjetivo feminino, coisa é um nome, que é um pronome relativo e assim sucessivamente vai marcando tudo, inclusive marca os dois pontos aí como um terminador de período, tá? E notem que o texto é antigo, a palavra juízo vem com uma grafia antiga. Tem que se livrar, às vezes, pra fazer isso aqui. Já existem diversos programas, alguns até disponíveis em Python ou em outras linguagens, que fazem essa etiquetagem morfossintática por aprendizado automático, ou seja, por aprendizado supervisionado. Alguém foi lá, etiquetou à mão o texto, aí treinou um etiquetador, ele era mais ou menos, as pessoas aplicaram esse etiquetador em novos textos, corrigiu e assim foi criando um corpus etiquetado de etiquetagem morfossintática e com isso foi dado para um treinador. Foi treinado pelo método A, baseado em regras, foi pelo método B, baseado em probabilidade, depois método C, baseado em rede neural, e aí a gente vai evoluindo aqui. Obviamente depende do que a gente chama de tax set, o conjunto de etiquetas que é usada, tá? Depende de língua, depende do contexto, tudo. Então, muitas vezes, uma palavra, o meu exemplo predireto é eu canto no salto e eu salto no canto. Salto e canto, uma hora aparece como verbo, uma hora aparece como nome, como substantivo, depende do contexto também. Então, essa é uma etiquetagem que também depende do contexto. E dos problemas básicos aqui, a gente encerra por aqui e a gente continua com outros problemas mais avançados daqui a pouco.